Mais uma vez, mais um bom dia diferente, porque Luiz Zoblanchi tá aqui comigo hoje. Ei, palmas Adinho, palmas, palmas. Gente, mas olha, eu tô assim arrasada, Luiz. Tô arrasada, porque eu queria te receber aqui com o café da manhã. Infelizmente. Mas semana que vem vai dar tudo certo. Por favor, né? Você ainda vai estar aqui? Com certeza. Estaremos por aqui. Então ótimo. E que bom, Luiz. Muito feliz de você estar aqui hoje junto com a gente, tá? Trazendo essa energia. Está lindíssimo. Ele está estilo Oscar. Eu também vim assim, estilo Oscar. Olha. Não é? A gente não tava lá. Você dessa vez... Ele me prestigiou, deixou de instalar no Oscar pra estar aqui no programa. Com certeza. Não é? Com toda certeza, porque vale a pena, gente. Então, estar aqui já é uma honra no nosso Brasil. Uma coisa maravilhosa. Nosso Brasil merece um Oscar pra vocês, Paris, maravilhoso. Você vai ficar quanto tempo, Luiz? Estou ainda vendo e o segredo da alma do negócio, é claro. É a famosa frase. Adoro, gente. E ele veio assim, numa segunda-feira, bem badalada, porque esse final de semana aconteceu muita coisa no Brasil e fora do Brasil, né? É, justamente. Nossa, teve Oscar, teve Lollapalooza, teve Big Brother, teve tanta coisa e babada e confusão acontecendo aí. E a gente gosta, né? De uma movimentação. Meu Deus do céu. Mas, bom, por onde começamos? Vamos começar pelo Brasil? Vamos começar pelo Oscar? Pelo Lola? Vamos, né? Que é um evento que já está mesmo, já, que foi o fim desse fim de semana. Isso, o final de semana inteiro. E foi muitos artistas bem legais, muitos piauientes também que compareceram no Lola, não deu pra eu ir, por conta da minha agenda. Mas, quero mandar um beijo pra Dani Tuxa, que foi arrasou. Eu até pedi pra ela trazer imagens pra gente. Eu acredito que ela vai depois trazer novidades aí pra gente aí do Lollapalooza, viu? Espero ela chegar aí pra trazer aí. Quem sabe na próxima semana a gente tenha aí alguma novidade. Bom, shows marcantes, Pablo Vittal levantando bandeira aí, levantando a política em jogo. Inclusive, Brindon, está essa questão de levantar partidos políticos no Lola foi terminantemente proibido. Justamente, o corpo, o corpo, o tonta, né? Foi terminantemente proibido. Acontece que ninguém segura artista, né, Luiz, né? Ninguém segura artista. Gente, bom, aconteceu de tudo no Lola, né, gente? Chuva que derrubou, estrutura, deu uma pausa no festival. E, infelizmente, um dos shows mais aguardados que eles deixam aí pra último dia, que não é mais esse aí, tá? Na verdade, também passou o The Strokes aí. Os três shows principais eram The Strokes, Miley Cyrus e Foo Fighters, gente. Foo Fighters, que é uma banda aí renomadíssima. Gente, não é mais esse, é o Foo Fighters. Infelizmente, teve que ter sido cancelado, né, Luiz? Justamente, cancelado. Teve até uma imagem que viralizou nas redes sociais, vocês conseguiram? A imagem de uma criança, fã do guitarrista da banda, né? Justamente. Que, infelizmente, morreu, gente. Estava na Colômbia, não é isso? Justamente, ela tocou, né? Fui tocar na porta do hotel, conseguiu foto com ele. Então, pra todas as pessoas, foi um dos últimos registros dele com um fã, né? E essa criança, essa menina, realmente, eles eram uma inspiração pra ela. Uma inspiração, nossa. Uma coisa, assim, muito, muito forte, muito marcante. Imagina você viajar, assim, tipo assim, quilômetros, né? Pra ver o show da sua banda preferida e tudo. E saber que, no dia, a banda não pode tocar por uma... Uma fatalidade. Uma tragédia, uma grande fatalidade. E, assim, uma banda realmente muito querida, Foo Fighters. Eu sou alucinada por Foo Fighters. É uma das minhas bandas prediletas. E eu iria pro Lola pra ver Foo Fighters, né? E, infelizmente, aconteceu isso. Eu me lembro, no Rock in Rio, que a Lady Gaga não veio e causou um alvoroço, né, também. É, lembro já, exatamente. Ela não, graças a Deus, nada aconteceu com ela. Era só uma gripezinha que ela disse que teve. Não, ela tava com problema de saúde, né? Mas isso causou, assim, uma tristeza em tantos fãs, gente. E agora uma morte, uma coisa tão inesperada. Tão inesperada. E foi muito, achei muito bonito o desenvolvimento, digamos assim, a manifestação de muitos artistas prestando solidariedade com a morte do baterista. Exatamente. Gente, eu ainda não vi o pronunciamento do Dave Grohl. Ainda não consegui ver, né? Foi agora tudo muito rápido. Mas a gente vai trazer depois mais notícias aí pra vocês. A gente também não viu o pronunciamento da própria banda do Instagram ou também no Twitter, né? Eu acho que muitos fãs esperam o pronunciamento. Realmente algo muito triste. Bom, e tão jovem, né? Ele tem apenas 50 anos. 50 anos. Muito jovem aí. Bom, uma rápida passagem pelo Lopalooza. E agora a gente quer saber do Oscar, Luiz. O Oscar foi aquela comoção, né? The Oscar go to... The Oscar go to Will Smith. E a controvérsia, né? Que causou aquele tapa que o Will Smith deu no Chris Rock, porque falou sobre a mulher dele. Everybody hated Chris. Todo mundo odeia o Chris, então. Mas justamente foi essa cena que causou muito... Viralizou, na verdade. Porque ele foi lá e não mostrou a piada que ele fez com a esposa dele. O Will, ó, pra ser sincera, eu não tava entendendo se era verdade ou se era mentira. É, não é ali a hora, né? Na hora, todo mundo achava que era fake, que era uma coisa encenada. Mas, ó, ele mudou a fisionomia, gente. Ele mudou de fisionomia. É, justamente. Olha lá a cara da Lopita Nyong'o lá atrás olhando pra ele. Olha a Lopita, acho que ela ficou assim. Como é? Essa encenação é coisa... Olha ele, ficou assim. Porque o Chris Rock, ó, toda hora ficava sorrindo. Deu momento, ele fez uma cara assim de surpresa. Mas, ó, mas ele também permaneceu, né? O Denzel Washington foi acalmar o Will Smith, realmente, assim, pra... Porque ele tava muito... Veio que não era uma coisa fake. Realmente, foi aquela emoção. Porque o problema dela é uma... Tem a ver... Exatamente. Então, não é uma coisa pra se fazer piada, assim. As pessoas... Ele, simplesmente, como marido, eu acho que nenhum marido iria gostar de alguém fazer piada com a sua própria esposa. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, foi uma coisa que não deveria ter acontecido, claro, mas... Vamos ver aí. Eu acho que não se conseguiu... Não se segurou, né? Absolutamente não conseguiu... Não se segurou, né? Não se segurou, justamente. E, diante disso, vários memes surgiram na internet. E, assim, um que eu achei assim, será que o seu homem faria isso por você? Daria um tapa na cara de alguém. Mas muita gente criticou a atitude do Smith, né? Sim, sim. Muita gente ainda... Ele está até, infelizmente, correndo risco de perder a estatueta. Porque ele ultrapassou aí os limites, né, gente? Mas vamos esperar aí. Cenas do próximo capítulo. Mas mesmo ele dando esse bufetão na cara do Chris, ele levou o Oscar. Ele levou o Oscar por King Richard criando campeãs, né? Eu assisti um filme realmente sensacional. O roteiro é belíssimo também. Belíssimo. Uma história verídica, né? Então você, realmente, quando vê aquelas tenistas lá, elas... Você vê que aquela história não foi de graça, né? Viajando no avião. Eu assisti o filme, foi muito inspirador, assim. Acabando de chegar no Brasil. Acabando de chegar no Brasil. Assistindo um filme, assim, tão maravilhoso, inspirador no avião. É verdade. E, assim, ele se emocionou muito durante o discurso dele. O discurso dele foi falando sobre amor, né, gente? Trazendo o amor. Eu acho isso super bom da gente falar. Porque, realmente, o amor é que faz com que as coisas aconteçam de uma forma mais leve. Eu acho que deu até uma putucada de novo aí no Chris Rock. Sim. Porque ele fez um comentário, assim, totalmente sem amor, né? Uma brincadeira, assim, sem saber, realmente, o que estava acontecendo junto com a mulher dele. Mas ganhou, eu acho, realmente uma transformação. O King Richard, quem ainda não assistiu, pode ter a oportunidade de assistir. Que, realmente, ele é uma transformação. Ele é massa. Eu sou fã do Will, gente. Não vou mentir pra vocês. Sou fã dele. Porque ele começou, assim, como um comediante. E todo mundo dizendo que ele não era capaz. Que ele nunca seria capaz de ser um protagonista em filmes de ação. Ou filmes de drama. Ou contando a história. E ele já passou por todos os filmes que a gente pode imaginar. Como A Procura da Felicidade. Tudo! Não, são filmes, assim, que causam, assim, um impacto. Você assiste aquele filme, A Procura da Felicidade, você já sai inspirado pra lutar pelas coisas que você realmente acredita. O Will é Will, desculpa aí, viu, gente? Bom, estou aqui pra confuso horário, mas já estou me ajustando a terras brasileis, né? Assim, chegar a um voo tão longo, 12, 11 horas, e chegar nesse Brasil maravilhoso. Se adaptar, o horário local são 5 horas de diferença. A gente, na Holanda, está 5 horas à frente, então o corpo já tem que, já vai se adaptar. Cheguei em Fortaleza, claro, terra da beleza. Olha aí, chora, mundo! Aproveitando pra essa praia de Fortaleza maravilhosa. E também com a minha sobrinha, Michele Gomes, que estava lá me esperando. Foi encontrar você. Foi me encontrar, maravilhosa. E passamos, assim, uma tarde maravilhosa na praia do futuro. Porque o futuro é estar bem. E fomos pra um show, adivinha de quem é esse show? A Solange estava lá também. E aí, ó, a Solange, maravilhosa, assim. E cantou, envolvendo a Anitta em versão forró, e eu fiquei super emocionada. O show de Jorge e Matheus. Meu Deus do céu! E Stefânia foi, assim, um belo presente à minha querida sobrinha Michele Gomes. Me arrasou. Tio, vamos lá, vamos, assim, arrasar, porque vamos mostrar a TV Minas. Acho que o nosso Brasil é maravilhoso. Meu filho, que você é o final de segunda momento, metade. E detalhe que ele escutou pela primeira vez, envolver na versão ainda da Solange, porque ela tinha pedido autorização pra Anitta. Não foi a Melody. Ah, ainda tem se babado. Mas ela pediu autorização e fez, e ainda você assistiu pela primeira vez, né? E gravei numa próxima ocasião. Vamos mostrar esse pouquinho, que agora veio uma cenazinha lá. Mesmo com muita cachaça, caipirinha na cabeça, eu consegui gravar o negócio, né? Adoro! Gente, é muito... Daqui a pouco eu tenho uma massa, tá, Luiz, seu lanche? Olha, eu estou aqui, cara, aguardando a comida brasileira maravilhosa. Então pronto, combinado. Viu, Luiz, você gosta de macarrão? Ah, eu também amo. Amo macarrão, viu, Luiz? Amo macarrão. Daí já colocou o macarrão. Isso, mexer aqui, pegar um pouquinho do... Do gostinho do bacon. Do gosto e do calor, né? Olha só, gente. Ai, Luiz, Luiz, você tem que vir essa semana pra fazer uma receita aqui pra gente. Você gosta de cozinhar? Pode. Vem cá, você gosta de cozinhar? Ah, adoro cozinhar. É? E aí, você vai conseguir fazer uma receita aqui junto com a gente? Gente, a minha profissão é melhor de comer. Não, mas agora você já tá desafiado. O que é a receita que você vai fazer essa semana pra gente? Olha, Stefania... Te vira, como diz aí, ó. Te vira! Você tá de cedo e eu tô sentindo esse... Peraí, gente, dá... Dá só um close aí. Tá vendo que delícia? Delícia, né? Isso tá forte, gente. Deixa eu já bota a gema, só a gema, né? Só a gema, por enquanto. Olha aí. No clássico, né, italiano, ele não vai creme de leite. Mas como eu falei, a gente é brasileira, né? Dá uma brasileirada. Que a gente gosta. Exatamente. Nós estamos. Carbonara vem da tradução, é carvão, né? Porque eram os carvões aí... Que faziam essa receita? Que faziam essa receita. Fácil. Olha, a hora de história é ali, olha. Não é qualquer coisa, não. Esse é culto. Tem conteúdo. Tem conteúdo. Aí já coloca, né? São quatro gemas, viu? Pra 300 gramas, mais ou menos, de massa. Dá aquela boa e velha mexidinha, né? A gente não vai deixar acontecer. Gente, eu tenho certeza que essa receita é tão prática, que muitas pessoas vão fazer em casa. É, o parmesão, tá? Coloca o parmesão. Isso, em 70 gramas de parmesão. Só combina com o parmesão? É, porque o parmesão tem um gosto já próprio dele, né? Bem característico, né? Bem característico, exatamente. Então... Não, olha, não... Gente, eu não saio daqui hoje sem... E, amigo, não teve o nosso café da manhã tradicional, mas tem uma bela carbonara. Eu vou tirar do pouco. Olha! Justamente pra não... Aí, depois, já coloca o creme de leite. Creme de leite. Tá ficando cada vez mais gostoso isso aqui. Realmente, Luiz. Olha. Minha nossa senhora. Olha que delícia. Olha só. E já coloca, já tá finalizando, né? Já tá finalizando. Daqui a pouco, hein, pra tá... E já tá pronto. E uma coisa rápida. Bom, Luiz, fica aqui na cozinha, tá? Luiz vai estar aqui. Ele já tá de olho no prato dele. Pois é. Ele já vai pensando. Olha, presta muito bem a atenção. Quando vocês souberem no botão aí pra cá, não vai ter mais nada. Vai ter desaparecido tudo, né? E ele já tá pensando o que ele vai cozinhar aqui pra gente, viu, gente? Uma delícia. Ah, mais um queijinho. Hum, muito obrigado, chefe. Olha que honra. A todos. Olha isso. E olha o som. Meu Deus, né? Dia 9 de abril, no Seu de Convenções, aqui em Teresina, gente. Olha. Eu que não sou nem beijo, nem nada. Vou ficando por aqui com a minha deliciosa carbonara, justo do meu querido Luiz Obrancho, desejando pra você um excelente início de semana, um excelente segunda-feira. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Meio Norte.